É com grande alegria que nós estamos aqui para complementar aquele ato tão importante para a sociedade brasileira em primeiro lugar, depois para o governo, em que a grande parte das classes produtivas brasileiras vem ao Palácio para dizer ao Presidente da República nós estamos com confiança e queremos dar os próximos passos. Ouvi uma figura de linguagem, na minha opinião, muito ilustrativa, que eu quero repetir aqui e logo depois passo a palavra aos nossos dois atores. Disse o doutor Skaff que nós estamos botando toda a confiança possível naquilo que o governo possa fazer, porque com a retomada, e ele elencou cinco pontos, que possivelmente ele vai aqui trazer, depois seguramente nós vamos começar a andar. Meirelles usou a figura a que eu queria me referir. A economia, os empresários, os investidores nacionais e internacionais em relação ao Brasil saíram do fundo da caverna, chegaram na porta, na entrada e estão vendo que já tem território para caminhar. Com isso, apenas o sentimento que o governo tem é que havia e há uma esperança muito grande na sociedade brasileira. As pessoas comuns do povo com quem a gente fala, todas, dizem, agora nós começamos a ver que dá para andar, todos. É claro que o setor que tem que coordenar isso, que é o serviço público, tinha que ter suas propostas. Nós temos propostas claras que foram enunciadas, sabemos onde queremos chegar, mas chamo a atenção apenas para um fato que eu quero dar um pouco mais de distinção. A relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional permanece com a aprovação que nós tivemos quando dá do início da abertura do processo de impeachment, mais que dois terços dos votos presentes. E isto mostra que não há crise política a ser enfrentada pelo Poder Executivo. Nós temos crise, sim, para o modelo político partidário brasileiro, que está literalmente superado e falido. Nós temos que pensar no amanhã com um novo modelo. Mas o governo mostra que tem base e tem sustentação política para os importantes passos que tem que dar. Vamos, de novo, a palavra, em primeiro lugar, com o nosso convidado e anfitrião daqui a pouco, no almoço, e depois com o ministro Moreira Franco. Obrigado, ministro Padilha. Bom dia a todos. Bom, na realidade, eu creio que a maioria das senhoras e dos senhores participaram... Foi aberta, não foi, a reunião? A imprensa estava presente, não é? Participaram e eu creio que todos acompanharam aí as nossas colocações. Hoje nós viemos aí com essas entidades que representam milhares de outras entidades. Nós estimamos que aí aproximadamente 20 mil entidades estiveram naquela sala que representam todos os setores da economia, ou a maior parte dos setores da economia brasileira. A indústria, a indústria de mineração, a indústria da construção, a indústria da transformação, o comércio, a agricultura, os serviços, médicos, educação, hotéis, tecnologia, tecnologia, contabilistas, advogados, profissionais liberais, engenheiros, enfim. Aqueles atores que realmente fazem o dia a dia do país, eles estiveram aqui com suas representações maiores, entidades, presidentes, para dizer aqui ao presidente da República, ao presidente Michel Temer, que a nossa confiança no Brasil, a nossa confiança na ação brasileira é total, e que o Brasil precisa retomar o crescimento. Se há necessidade de gerar empregos, é através do crescimento. Se há necessidade dos governos arrecadarem mais impostos, é através do crescimento. Se há necessidade do fortalecimento das empresas que estão fechando, estão quebrando, é através do crescimento. Se há necessidade de oportunidades a milhões de jovens que iniciam o mercado de trabalho, é através do crescimento. E crescimento, ele vai, ele necessita, como pré-requisito, a confiança. E a confiança, ela pode ser realmente criada de uma forma sólida, com algumas ações que não são difíceis, como algumas que eu citei, de não aumento de impostos, de redução de juros, de aumento de crédito, de destravamento dos investimentos, das concessões, das parcerias público-privadas para a infraestrutura e o crédito para as exportações. É lógico que existem outras medidas também, existem outras providências que o país precisa, existem reformas estruturais, mas essas seriam as medidas de curto prazo, essas seriam as medidas que poderiam reforçar a confiança de forma a retomada dos investimentos, tanto no Brasil como investimentos estrangeiros que viriam para cá, investimentos brasileiros e estrangeiros. Eu quero dizer a todos que eu sinto que é possível que nós estejamos raspando o fundo do poço. Há sinais que a situação, ela parou de piorar. Então, um bom momento para que a gente corra atrás de uma retomada de crescimento, que é o sonho que todos nós temos, todos os brasileiros, porque é a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil e para os brasileiros, que é uma retomada do crescimento econômico. E é fundamental que se separe a estrada, o trilho, o trajeto da crise política com a economia. É necessário. Nós não podemos, os atores envolvidos na crise política, nada tem a ver com os atores que fazem o dia a dia nos campos, nas lojas, nas fábricas, nos consultórios, nos escritórios, aqueles que são a economia real do país. Então, nós temos que separar e não deixar que a crise política polua o crescimento da economia, porque o Brasil precisa recuperar essa economia. Então, essa foi, resumidamente, a razão da nossa visita aqui. E creio que, a partir desse momento, nós esperamos poder realmente ter, vamos dizer, uma nova pregação no país em relação a investimentos, geração de empregos e a retomada do crescimento econômico. Obrigado, ministro. Minhas amigas, meus amigos, estou às ordens. Alguma pergunta? Vamos lá. Priscila Mendes, TV Brasil. Boa tarde. Ministro Padilha, eu gostaria de saber se, depois desse encontro com os empresários, se o governo já prepara um anúncio de novas medidas, levando em conta o que o senhor Paulo Skaff disse, os cinco pontos prioritários, a questão dos juros, do não aumento de impostos e, também, na próxima semana, nessa semana já está prevista uma nova reunião com as centrais sindicais para a reforma da Previdência. Queria saber se, na questão dos impostos, se as centrais sindicais acharem necessária a criação de um imposto transitório para cobrir o rombo da Previdência, como é que o governo vai lidar com essa situação? Inicialmente, por certo, que o governo já tem ações que, em parte, contemplam as preocupações que foram expostas de forma competente e procedente pelo doutor Paulo Skaff. Nós já tivemos várias medidas que foram aprovadas. Por exemplo, a nova meta fiscal concorre diretamente com o que foi o cerne das afirmações do doutor Paulo Skaff. A DRU, a votação e aprovação da DRU. Apenas pego esses dois itens para mostrar a plena garantia que o governo tem daquela base sua de mais de dois terços, que foram votações importantíssimas. Hoje deverá ser votada a lei que vai regular a governança dos fundos de pensão. Algo importantíssimo para todos os brasileiros, com relação objetivamente à questão da reforma da Previdência. O que é o desafio do povo brasileiro, que não é do governo e não é nem só dos trabalhadores, e sim de todos os brasileiros, é nós termos um sistema previdenciário que tenha sustentabilidade. Então, na medida em que nós pensemos em sustentabilidade do sistema, não vamos pensar em impostos para virem a cobrir mais, porque até hoje nós já estamos nos apoderando da receita da União logo de impostos para cobrir o sistema previdenciário. Essa cobertura vai continuar, porque não se terá no abrir e fechar de olhos a sustentabilidade, mas nós temos que trabalhar com itens, com premissas que levem a Previdência a ter a sua própria sustentabilidade. Nós temos algumas faces do sistema previdenciário que têm sustentabilidade e outras que não têm. Nós temos que fazer com que estas que não têm decresçam e as que têm, se possível, cresçam, para que a gente possa ter o sistema sustentável como um todo. Agora, Eduardo Cúculo, Folha de São Paulo. Eduardo. Ana, da Bloomberg. Olá, boa tarde. Eu queria saber se, na avaliação do governo, as notícias sobre ministros e membros do partido do PMDB sendo envolvidos na investigação de Lava Jato pode atrasar a votação desses projetos no Congresso? Se pode mudar o ritmo da votação, tanto das medidas econômicas quanto o processo de impeachment? Eu penso que os fatos falam mais do que mil palavras. Quais foram os números das aprovações do governo? Mais do que dois terços. Resposta, não. Olha, eu queria dar um pitaco nessa resposta. Eu acho que nós temos que entender que são dois processos que correm paralelos. Evidente que eles têm conexões. Essas conexões decorrem do funcionamento das instituições, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário e atingem o mundo político, partidário e parlamentar. Mas são processos que têm autonomia, que correm e mostram que as nossas instituições, elas estão muito fortes. Eu confesso que não tenho conhecimento, é a primeira vez, seja historicamente, seja pelo relato de pessoas, seja eu próprio ter vivenciado, uma sociedade que ao mesmo tempo tem a presidente da República afastada, o presidente da Câmara afastado e o presidente do Senado sendo noticiado na imprensa pedido de prisão. Então, esse é o quadro que vive o Brasil e que gera um ambiente institucional extremamente delicado. E o governo, as forças políticas, as instituições, elas estão funcionando com a maior normalidade e respondendo adequadamente às consequências, às demandas colocadas pelo trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal. Carla Araújo, Estado de São Paulo. Para o Skaf, presidente, aqui. Na realidade, até agora o governo anunciou algumas medidas, mas elas ainda vão levar um tempo para serem colocadas em prática. Qual é o prazo que você acha, se existe um prazo nesse governo interno, na internalidade, para que realmente comece a haver uma retomada, enfim, um prazo de carência dada ao governo para que as medidas sejam aceleradas? E aí, só para complementar, o Padilha ontem falou dessa questão dos investigados, o impacto que as investigações possam ter aí no governo, nas medidas, em paralisar o Congresso, aí, de repente, com o afastamento do Renan, enfim, como é que o governo está vendo isso? As medidas que o governo anunciou foram medidas de médio e longo prazo. As medidas de curto prazo ainda nós aguardamos. Por exemplo, foi citada essa questão da redução do limite de gasto com base na inflação do ano anterior. Isso é uma medida correta e saudável, mas é uma medida de longo prazo. Se isso tivesse sido feito há 10 anos, ao invés de crescer, em média, 5,8%, como diz o Meirelles, está correto, cresceu, em média, nos últimos 10 anos, 5,8% real, além da inflação, os gastos públicos. Se houvesse essa medida lá em 2005 e não tivesse esse crescimento, além da inflação, a dívida pública, que hoje é 4 trilhões de reais, seria 700 bilhões de reais. Se nós tivéssemos uma dívida pública de 700 bilhões de reais, teríamos superávit nominal hoje. Teríamos juros internacionais e o Brasil seria outro. Então, esta é uma medida boa, é, mas é de médio e longo prazo. As medidas de curto prazo que nós demos a essas sugestões, como redução dos juros, como não aumento de impostos, aumento de crédito, estímulo à exportação, e o destravamento das concessões, isso são medidas de curto prazo. Então, o que nós aguardamos é que, rapidamente, se inicie já a queda de juros, se amplie o crédito, se estimule as exportações, essas são algumas das medidas que seriam positivas para o Brasil no curto prazo. Essas ainda não saíram. Rosana, resta o... Deixa eu dar licença que eu vou responder a questão do afastamento do presidente da Câmara, é o pedido não deferido do afastamento do presidente do Senado. Mas nós temos que raciocinar, quando se pensa no poder legislativo, como uma instituição que tem regras próprias, a Câmara tem o regimento interno da Câmara, o Senado tem o seu regimento interno. Nós vimos, vamos para a Câmara, nós vimos que foi decretado o afastamento do presidente, subiu o primeiro vice-presidente, e subiu o segundo vice-presidente, que é quem tem conduzido as votações recentemente. Então, a instituição não sofre nenhuma solução de continuidade pela modificação da sua estrutura governamental. Quer dizer, a mesa diretora muda os personagens, mas isso é a instituição. Tem o livrinho que diz como é que se resolve isso. Isso se resolve pelo livrinho. Portanto, não há absolutamente nenhuma solução de continuidade. Nós estamos caminhando com plena regularidade, aliás, com velocidade, nesse período, e nós não temos nenhuma dúvida de que as instituições, como disse o ministro Moreira, estão funcionando muito bem. A Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, funcionam. Por óbvio que, quando troca, saiu o presidente Eduardo Cunha e entrou o primeiro vice-presidente, pode haver uma mudança de postura na condução, mas a condução não para. Ela tem que andar, porque é uma instituição. E as instituições estão na plenitude do funcionamento. O judiciário funcionando na plenitude, o legislativo na plenitude e o executivo na plenitude. Então, Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Bom dia, ministros e presidente, com esse Paulo Scala. É o seguinte, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho melhor sobre essa questão da credibilidade. Não só os ministros, mas também o Paulo Scala, porque ainda tem componentes no governo que estão sendo citados pela Lava Jato, e o que isso pode atrapalhar nessa questão dos investimentos? Por quê? A gente viu aí nos últimos números do PIB, o quanto que caiu a taxa de investimento. Foram dez trimestres seguidos de queda, e isso está ligado a essa questão da credibilidade do governo, na capacidade de tocar um melhor controle das contas públicas, que a gente sabe que é a origem de todo esse mal que está aí no país. Então, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre isso, já que tem essas denúncias, e o que isso pode atrapalhar daqui para frente. Vocês estão com algumas propostas, faltam propostas de curto prazo mais concretas, mas eu acho importante que os senhores frisem um pouco qual vai ser realmente o caminho com relação a isso. Tudo bem? Obrigada. Desculpe, você estava perguntando para mim? Estava. Estava olhando para lá, a Helena veio falar comigo, me perdoe, pensei que você estava perguntando. Resumidamente, você perguntou sobre confiança? Desculpe. Sobre queda de investimento? Sobre queda de investimento, o que está relacionado com a credibilidade? Ainda há componentes no governo que estão com denúncias, e isso pode atrapalhar essa retomada? Quando que isso vai acontecer? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também, já que os últimos dados do PIB mostram dez trimestres seguidos de queda do investimento. Quando que isso vai ter uma retomada? Se a gente ainda tem um governo que ainda está ameaçado sobre a espada da Lava Jato. Exatamente o que nós estamos propondo é separar a crise política da economia do país. A crise política não tem um prazo, ela pode levar semanas, meses ou até anos. E isso não significa que você possa parar a economia do país durante anos. Nós temos 200 milhões de pessoas que precisam de emprego, empreendedorismo, precisam de renda, as empresas precisam de sobreviver, senão o prejuízo é muito grande. Então a proposta hoje principal é essa, a crise política tem o seu trilho próprio e a economia tem um trilho independente, para não estar misturadas as duas coisas. Até porque os atores são distintos. Eu falei no início, aqui nós tivemos hoje uma representação muito grande daqueles que são os atores da economia. Quem levanta de manhã, vai lá para a padaria, desde o padeiro lá das seis, cinco da manhã, quem entra às cinco da manhã, que fica até a noite, o outro que abre a farmácia, o outro que está em uma planta industrial, o outro que está no seu consultório trabalhando, a vida continua. A economia não pode parar e ficar esperando as notícias ligadas à crise política. Então a nossa proposta é essa separação. A crise política fica no trilho dela e a crise econômica vai no paralelo. Se nós conseguimos que isto aconteça, não haverá nenhum empecilho para que os investimentos retomem, porque a confiança retornaria, os investimentos retornariam, o consumo retornaria, e o crescimento econômico aconteceria. A confiança no Brasil e a confiança na nação brasileira não está abalada. Ninguém tem abalo nenhum em relação ao país. O mundo inteiro vê com bons olhos o país. Agora, essas fases e a crise política é que precisa ser apartada da economia para que as coisas fluam. Bom dia. Alexandre Martelo, do Portal G1. Perguntar para o doutor Skaff, o senhor se notabilizou pela sua jornada contra o aumento dos impostos, mas esse novo governo até agora não garantiu que isso vai acontecer. Muito pelo contrário. Eles estão dizendo que isso pode sim acontecer, mas que seria temporário. O senhor vai criticar o novo governo se isso acontecer, se houver aumento dos impostos? Eu queria saber se há uma definição sobre isso, já que o ministro Eliseu Padilha está aí também. Obrigado. Bom, primeiro eu não acredito em imposto temporário. Imposto é imposto. Nunca tem imposto temporário. Quando vem o imposto, deixa de ser temporário. Então, a nossa posição em relação ao imposto é muito clara. Nós temos aí, vamos dizer, fizemos uma campanha de não vou pagar o pato. É esse símbolo do pato que se transformou até em uma imagem da indignação da sociedade em relação a muitas outras coisas. Tem 1 milhão e 200 mil assinaturas. Os setores todos, todas as entidades que aqui vieram, elas entendem perfeitamente que é possível, sim, através da redução de gastos e desperdícios, de combate à corrupção e de eficiência e boa gestão, reduzir despesas e aumentar receitas. Então, a nossa posição em relação ao aumento de imposto é radical. Nós somos radicalmente contra qualquer tipo de aumento de imposto. Então, Jimine, Folha de São Paulo, Aronso. Creio que eu só tenho que responder aqui uma pergunta objetiva. Primeiro, eu não tenho registro de que o governo, em algum momento, tenha dito que é certo que vai ter que aumentar imposto. Nunca foi dito por ninguém no governo que terá que aumentar, não. O governo disse que, depois de ele fazer a sua parte, de ele mostrar que ele tem competência para zerar o déficit pode dialogar com a sociedade para ver o tempo em que nós vamos retomar os investimentos indispensáveis pelo Estado, se esperamos mais e faremos só com recurso próprio, uma vez que com orçamento zero, em tese, nós vamos gerar superávit amanhã, no primeiro ano já, porque se nós vamos ter o crescimento da despesa sendo aumentado apenas pela inflação, todo o crescimento de receita será superável e vai nos dar folga para investimentos na sociedade, para nós estimularmos o crédito, enfim, para aquelas demandas que hoje não são atendidas. Mas o governo, em nenhum momento, o governo afirmou que, obrigatoriamente, iria haver a menos de imposto. Pelo contrário, sempre foi dito, nós temos que zerar o déficit, mostrar que temos competência para isso, e depois a gente pode dialogar com a sociedade. Agora, buscar a solução para o problema do déficit público por criação de tributo ou aumento de alíquota dos já existentes, isto nunca esteve nos planos do atual governo. Dimini, Folha de São Paulo. Bom dia, ministros. Bom dia, presidente. O presidente da Fiesp veio aqui e fez cinco pedidos. Esses cinco pedidos foram feitos também para a antecessora, a presidente Dilma. Todos foram atendidos, eles tiveram crédito mais barato, tiveram concessões, tiveram tudo o que pediram, e o resultado é esse que vocês pegaram. Queria saber se vocês pretendem atender esses pedidos e em que medida vocês acham que o resultado vai ser diferente do que foi agora. A premissa pela diferença já foi dito. Nós trabalhamos com orçamento zero. Portanto, tudo aquilo que for gerado como riqueza a partir de agora, a mais do que tem sido gerado, será superável. Por quê? Porque nós não vamos crescer a despesa na forma com que ela vinha crescendo. porque a despesa, depois de se dar um determinado aumento, não tem volta, ela não volta. E a receita pode, sim, sofrer quedas como nós crescemos, como nós estamos vivendo neste momento. Então, cada vez que há uma queda, abre um déficit, abre um déficit. Agora, respondendo objetivamente com relação às condições que foram criadas, que, pelo menos, tentaram se criar para atender às postulações da indústria. Foram, sim, criadas algumas das condições que foram suscitadas, mas não se teve o cuidado de prever que poderia a receita ter alguma queda, seja por queda da atividade econômica, seja por vários fatores que concorreram para a queda que nós temos aqui. E as despesas acabaram acompanhando o crescimento da receita. Não houve preocupação de se fazer uma poupança. Isso não é muito diferente na casa da gente. Se a gente gastar literalmente o último centavo todo mês, se houver uma demanda por saúde no mês que vem, a gente vai ficar devendo. Portanto, houve de parte do atual governo a preocupação de estancar a despesa para que todo o crescimento que vier possa ser aplicado para atender estas justas reivindicações que foram aqui trazidas pelo doutor Paulo Skaff. O ministro, se me permitir, só uma pequena... Você, quando fez um comentário que nós viemos fazer pedido, eu quero deixar claro o seguinte. Essas questões que nós levantamos não são pedidos para setores produtivos, não. Isso nós entendemos que faz bem ao Brasil. Você ter uma redução da taxa de juros, é só você ver a taxa de juros no mundo inteiro, como é e como é no Brasil. É uma distorção. Ter uma Selic de 14% e o spread bancário no patamar que há no Brasil. Em relação à questão de impostos, a nossa carga tributária é bastante elevada e há necessidade, sim, de não aumentar. Nós não estamos nem falando em reduzir, mas não aumentar. As concessões, PPPs, foram uma bela confusão que teve no governo passado. E não fluíram, não. Esse resultado não aconteceu como você colocou na sua pergunta. E eu quero lembrar que foi o governo que gastou muito e desequilibrou as contas. O problema do Brasil não é o problema das empresas brasileiras, não é o problema da classe produtora, dos trabalhadores, da sociedade, nem dos jornalistas, nem de ninguém que está aqui. O problema do Brasil foi o governo brasileiro que foi mostrado aqui, que conseguiu chegar a uma dívida de 4 trilhões de reais e, com esta dívida, com pouca confiança, com uma falta de, vamos dizer, liderança por parte da presidente, causou, vamos dizer, aumento e desequilíbrio total nas contas, insegurança e segurou o investimento e entramos numa roda negativa. Então, só queria fazer essa correção, porque, primeiro, nós não viemos com pauta de reivindicação. Nós viemos dizer aqui, confiamos no Brasil, queremos investir, mas é necessário que algumas coisas aconteçam. E, segunda, o que não aconteça, como caso de aumento de impostos, porque há muita, 2 trilhões de arrecadação de impostos por ano já é muito dinheiro. Tem que se gastar com seriedade, competência e boa gestão. Enfim, então nós viemos aqui colocar isso e dizer, nós estamos prontos. Temos uma sensação que a coisa pode virar, então vamos tentar separar a crise política e vamos tentar empurrar essa economia para o bem do Brasil, para o bem de todo mundo. Se alguém está contrário a um esforço no sentido de retomada e de crescimento, então que se manifeste e me dê uma razão para me convencer. Eu acho que se fizer hoje uma consulta à população brasileira inteira, todo mundo quer que retome o crescimento agora. O crescimento não retoma se as pessoas não acreditarem, não forem atrás. Então, essa é a razão dessa visita, é a crença e confiança que nós temos na nação brasileira, no Brasil, e a disposição que nós temos e ajudar que a retomada do crescimento econômico volte. Ministro? Afonso Benítez, Eupais. Oi, boa tarde. Ontem foi adiada, mais uma vez, uma definição sobre o caso Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Eu queria saber dos ministros o quanto o governo tem interferido nesse processo e por que a gestão quer salvar o mandato de Eduardo Cunha. Primeiro, a independência entre os poderes faz com que essa pergunta não possa ser respondida pelo governo, mas sim lá pelo legislativo. Mas, de qualquer forma, há uma pergunta objetiva em relação ao governo. Interferência do governo, zero. O interesse que se tem hoje é que as instituições funcionem. A Câmara dos Deputados está funcionando perfeitamente. A questão da limitação ou não da atuação do deputado Eduardo Cunha é uma questão, primeiro, do legislativo e depois foi do poder judiciário. Não teve absolutamente nada que ver com o poder executivo. Portanto, o que define a participação do deputado Eduardo Cunha em primeiro lugar é o poder legislativo e está processando isso. E nós não podemos esquecer que tem medidas judiciais em vigor em relação ao deputado e medidas judiciais que cabem a todos os brasileiros depois de transitar em julgado pura e simplesmente observar, cumprir. É o que o governo faz. A última pergunta, Felipe Varela, TV Record. Para o senhor Paulo Schaaf, presidente da FESP, e também para os ministros. O senhor sempre falou de separar a crise política da econômica, mas essa crise política é muito por causa da operação Lava Jato, onde o escândalo de corrupção, empresas estão devolvendo bilhões aos cofres públicos e como isso não afeta tão gravemente o país. Como é que vai ser possível, daqui para diante, vocês recuperarem o investimento sem ter que corromper? O que vai ser feito para as empresas não pagarem propinas políticos e não haver mais Lava Jato? Bom, em primeiro lugar, nunca deveria se ter corrompido, nem deveria ter corruptor, nem corrupto. Então, você não está linkando o crescimento econômico de um país ou os investimentos de um país, ou realizações, à corrupção. Se houve, está sendo apurado, mostra que essas instituições estão funcionando e é uma coisa boa e que não pode ter prazo para terminar. Pode levar seis meses, pode levar seis anos. E é por essa razão, quando a economia não pode esperar que isso se resolva para que depois as coisas caminhem, que tem que haver, vamos dizer, uma separação. A crise política tem o tempo dela e a crise econômica tem que ser debelada, ou seja, a retomada e crescimento tem que acontecer. E o Brasil é maior do que algumas empresas brasileiras, mesmo alguns grupos. O Brasil é maior do que tudo isso. Existem aí milhões de empresas espalhadas pelo Brasil. Então, se algumas empresas se envolveram em situações ilegais, enfim, é uma situação que tem que ser tratada separadamente, que envolve essa crise política devido à corrupção, enfim. Mas nada tem a ver com os 200 milhões de habitantes, nada tem a ver com os milhões de outras empresas que fazem o dia a dia, nada tem a ver com aquele trabalhador que está no campo agora, fora plantando, o outro que está colhendo, nada tem a ver com as lojas que estão abertas, funcionando, atendendo o pessoal atrás do balcão, nada tem a ver com as indústrias que estão rodando aí, e produzindo, exportando, gerando empregos, gerando impostos, nada tem a ver com aqueles profissionais liberais que estão trabalhando. O país continua, e tem que continuar. Essa exatamente é a figura de nós separarmos os trilhos. A crise política tem o seu trilho próprio e tem um trilho da economia que, vamos dizer, recupere, a gente para de andar para trás, entramos esse ano com a possibilidade de dar menos 5% do crescimento econômico. Agora houve uma melhorada, a perspectiva é menos 3%, mas isso é andar para trás. Então nós precisamos, e agora há sinais que a coisa está aí começando a tocar, na nossa opinião, talvez o fundo imposto está um pouco cedo, mas pode ser. Então o que é necessário? Agora nós implicamos a economia. E para que nada atrapalhe, que a economia recupere e que os empregos voltem, que o crescimento volte e que os investimentos voltem, é necessário separar um pouco os dois temas, porque os dois são importantíssimos para o Brasil. Quer dizer, a questão da crise política deve ser tratada no tempo dela. E aí é importante para o Brasil o funcionamento das instituições, a moralidade, a apuração, enfim, tudo isso é muito importante. E também, paralelamente, é muito importante o emprego a milhões de pessoas, o empreendedorismo, a saúde financeira das empresas, a arrecadação de impostos para sustentar prefeituras, governos, que estão todos aí com a língua de fora, porque a economia despencou, e junto com ela cai a arrecadação e cai tudo. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Só completando, ministro Padilha, como é que o governo vai trabalhar para mudar a percepção que o exterior tem, os investidores exteriores, de que esse é um país de muita corrupção? Como é que vocês vão fazer para melhorar essa credibilidade do país? Tem a bondade. Pode repetir que eu respondo. Só porque eu pensei que se tratava de concessões, eu ouvi. Sim, é porque o Brasil espera muito investimento externo, e hoje a imagem do país está muito arranhada lá fora. Como é que um investidor de um fundo de pensão americano vai colocar dinheiro aqui, com essa imagem tão negativa que tem hoje do Brasil? Olha, eu acho que não é só isso, não. Tem esse problema, é um problema gravíssimo. Afeta não só o mercado financeiro, mas a própria imagem do país. É muito desagradável nós estarmos lendo editoriais no New York Times, editoriais de jornais importantes, influentes no mundo, e a imagem do país sendo posta da maneira que está sendo posta. E é uma imagem que está, que ela se forma, sim, fruto do funcionamento das instituições, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário, que está investigando, compondo processos, as pessoas estão tendo direitos de defesa, o Poder Judiciário julga, o Poder Judiciário condena, vários já estão presos, e esse processo, ele se dá, o país é absolutamente estável, do ponto de vista do funcionamento das suas instituições. Existe um outro problema também, que gera no mercado financeiro muita intranquilidade, não só lá fora, mas no Brasil também, que a experiência de outras parcerias, de outras concessões, em que teve muito pouco transparência, as regras mudavam com muita frequência, não se tinha exatamente, de maneira comum, processos de audiência pública, que definisse em que nível, em que momento, as regras poderiam ser mudadas, e aí nós chegamos até em caso, em que determinados dispositivos que estavam contidos no contrato, e avançado durante muito tempo, eram mudados, próximo do lançamento do edital. Isso gera muita insegurança, muita instabilidade, não só do investidor, mas, sobretudo, do mercado financeiro. Como também, uma definição muito frágil do papel de cada um dos protagonistas desse processo. E aí, é claro que vai, e é um esforço que já se está fazendo, para uma redefinição do papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Evidentemente, todo mundo sabe, e aqui eu vejo que tem vários jornalistas que cobram a economia, sabem que há uma situação a ser administrada, a ser reorganizada, no sistema de financiamento do BNDES. Eu já estive com a presidente duas vezes, e, inclusive, marcamos nos reunir de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, exatamente para que nós possamos enfrentar o problema do financiamento, do financiamento interno e de trazer novos atores do mercado financeiro internacional, para que nós possamos garantir que essas parcerias se deem com maior solidez e com bons resultados. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?